A importância da narrativa é algo que eu sempre falei nos meus vídeos, mas eu nunca expliquei como fazer para você criar a sua. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o que difere um artista profissional de um artista amador vai além da beleza e a qualidade da obra. No vídeo de hoje eu vou falar o que você precisa fazer para levar o seu trabalho para um outro nível no universo da arte. A palavra narrativa. Narrativa significa a ação, processo ou efeito de narrar, exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou imagens. Se você acha que o seu trabalho ainda não tem uma narrativa, você está meio errado. Talvez o que você produza esteja tão preso no seu subconsciente que você ainda não percebeu ainda. E por isso eu vou te dar cinco dicas para te ajudar a descobrir a sua narrativa. Primeiro, estabeleça uma mensagem. Como artista, mesmo que você pense ou não pense, a sua arte significa algo. Ela é única para você. Para produzir um trabalho significativo que toque alguém que está vendo, todo artista precisa de algum planejamento para ter certeza de que a mensagem que você está tentando passar é a mensagem que o observador vai receber. Para começar, você precisa decidir o que você vai dizer. É uma mensagem política? Algo controverso para criar uma reação? Ou é simplesmente uma resposta emotiva por conta do observador? Muitas obras falham quando tentam dizer muitas coisas ao mesmo tempo. Então escolha um ou dois temas para explorar nas suas obras. Mas por onde começar? Referências. Agora que você decidiu o que você vai dizer com a sua arte, é hora de juntar referências para ganhar inspiração. Isso pode ser qualquer coisa. Filmes, livros, músicas ou trabalhos de outros artistas. Sem querer ser muito filosófico, a maior parte da inspiração é a sua própria vida. Então, olhe à sua volta e veja o que te inspira. A ideia é procurar referências que estejam em sintonia com seu estilo de arte e o que você quer produzir. Uma vez encontradas essas referências, destaque os elementos principais delas. Uma vez que você tenha encontrado referências que você goste, selecione as suas partes favoritas. Isso pode ser desde uma paleta de cores, o uso de texto em algumas artes, expressões de rostos que você gosta em retratos ou enquadramentos e composições. Pode ser qualquer coisa que te atraia atenção. O importante é anotar tudo. Imagine que a sua arte é um coletivo de 10 referências distintas, mas juntas ganham um novo sentido. Para ilustrar isso, veja essa pintura do Giuseppe Arcimboldo, onde ele usou diferentes frutas e verduras, no nosso caso é a lista de referências, mas que juntas formaram o retrato do imperador Rudolfo II. Agora que você tem todas as referências e detalhes que você quer incorporar no seu trabalho, é a hora do planejamento. Isso contando que você já tem algumas ideias do tipo de arte que você quer criar. Se não, tudo bem, vale a pena repetir os últimos passos até você encontrar aquelas referências que realmente te inspiram. Uma vez que você já tem a ideia para sua obra, olhe para suas anotações. Usar uma paleta de cores amarelas, usar emoção forte, colocar um objeto em um ambiente sombrio. Escolha tudo aquilo que vai ser incorporado dentro da sua arte. Às vezes é interessante a gente anotar algumas palavras sobre a arte que vai ser produzida, como se fosse um roteiro de um filme. Não só os itens e recursos que você tem em mente, mas também a ideia que você está querendo transmitir no seu trabalho. Imagine aquela plaquinha ao lado de uma obra de arte no museu. É uma explicação sobre o que o artista está pensando sobre a obra. Não precisa ser longo, pode ser curto, com algumas sentenças. Isso é para ajudar você a se manter em foco durante o processo produtivo. Com tudo isso em mão, é a hora da criação. O último passo é começar a criar. No final das contas, toda essa preparação é ótima para te ajudar a focar na mensagem que você quer passar. E você sempre pode olhar para as anotações ao mesmo tempo que você está criando a sua obra de arte. Agora que você já fez o trabalho difícil, é hora de você imergir na produção da sua obra de arte. E se você planejar efetivamente a narrativa sobre o seu trabalho, ele vai começar a tomar corpo e se destacar naturalmente. Acima de tudo, toda essa inspiração e pesquisa na cabeça é só uma questão de organizá-la e colocá-la em palavras. Olha, às vezes uma obra não dá certo. Nesse caso, você precisa rever a mensagem sobre uma nova perspectiva. Mas outras vezes, você pode conseguir um resultado fantástico criando uma peça que realmente funciona. Um colecionador sério está sempre procurando isso na obra de arte que ele compra. É assim que você se conecta com o seu público, através de uma mensagem contida na sua obra. A arte é uma autoexpressão. Confie no processo e foque no que você quer entregar na sua arte. Fazendo isso, você não terá nenhum problema em desenvolver um sentido mais profundo nela. Se você não for claro com o que você quer dizer no seu trabalho, isso não vai ser percebido pelo seu observador. Então, tenha fé em você e na sua voz artística e crie uma arte poderosa. Eu vou falar mais profundamente sobre isso no meu curso de Art Business. E até lá, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou fazer o possível para te ajudar. E como sempre, muito obrigado e até a próxima.